Muitas pessoas há um tempo têm me pedido pra assistir junto com vocês algumas histórias de terror e me mandaram alguns vídeos. E hoje eu postei com vocês um desses vídeos, confesso que tô com medo. Eu sempre cago de medo nos vídeos que eu assisto coisas lutadoras aqui. Agora uma história de terror, meu irmão. Eu tenho a mania de gravar de madrugada, agora de madrugada. Eu tô sozinho no meu quarto aqui, sozinho, irmão. E eu vou ter que sofrer as consequências. Se você tem medo de coisas de terror, não assista esse vídeo. Senão depois você vai me culpar de não conseguir dormir, hein? Eu não sou monstro, não tenho culpa. É um monstro que tem culpa, não fiz nada. Então vamos lá, sem mais rolações, eu vou assistir uma história que chama Criatura no Poço. É um vídeo de um canal chamado Histórias Assustadoras. Então bora lá. Lembrando que a NASA me ligou e falou assim, Guilherme, avisa seus inscritos que só passam de ano em 2023 na escola quem tiver inscrito no canal Mamuteagin. Eu falei, quê? Por quê? Aí a NASA falou, sim, porque a gente fez estudos especialísticos e só passa de ano na escola em 2023 quem tiver inscrito. Aí eu falei, tá bom. Vamos lá, chegou a hora. Criatura no Poço. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Havia um velho poço perto da casa dos avós. Mas pelo que me lembro, ninguém tirava água de lá nem há 10 anos, nem 20. Até meu avô disse que nunca houve água. Minha avó nos assustou dizendo que havia uma bruxa no poço. Rimos disso por muito tempo com o meu irmão Max. Uma bruxa no poço? Que bruxa é essa que ia preferir viver num poço? Vai pra uma casa, uai. Olha o João Maria e a bruxa moravam numa casa de doce. Que coisa melhor que morar numa casa de doce agora morar dentro de um poço? Deve ser calor, deve perder, deve ter barata. Deve ter barata. Deve ter barata. Certa vez, ela nos contou uma história terrível. Nossa, eu buguei. Eu achei que era ela com essa voz. Eu falei, que vovô é essa, parceiro? Com essa voz de cona. Uma voz grossa, mas não é ela. É o narrador. Ela só tá mexendo na boca. Certa vez, ela nos contou uma história terrível sobre este poço. Esta casa foi construída pelo meu avô em 1952. Meus avós se casaram e se mudaram pra essa nova casa. E meu avô cavou um poço profundo porque não havia encanamento. Mas ele não chegou à água. Disse que era rocha e largou a escavação. O poço foi fechado com pregos e a água era retirada de uma bomba pública próxima à casa. Um dia, alguém começou a puxar as tábuas à noite. E saiu de dentro do poço. Então, galinhas e até ovelhas começaram a desaparecer. Eita, mas quem é a bruxa? O avô se recusou a acreditar em bruxas e não preencheu o poço, esperando que a água aparecesse logo. E uma noite, ou melhor, já de manhã, a vovó viu a própria criatura que saiu do poço. Ele tinha pele clara, parecia muito magro, com ossos aparentes e dedos enormes. Isso não é uma bruxa, é um zumbi, uai. Bruxa pra mim é aquela véia nariguda que tá virgando o nariz, tem um chapéuzão com tudo. Isso aí que tá aparecendo agora, eu tô vendo, é um zumbizão, uai. Com base na descrição, era muito semelhante ao chamado rake. O poço não era preenchido há muitos anos, mas foi pregado com tábuas de carvalho dessa vez. Os avós morreram e esse algo no poço foi esquecido. Meu pai, por algum motivo, não conhecia essas histórias. Então, aquela casa se tornou como um local de férias de verão para nós. Em um verão, não sei como tivemos essa ideia. Max e eu decidimos dar uma olhada nesta criatura no poço com nossos próprios olhos. Claro, não acreditávamos em nenhuma bruxa e ríamos disso. Mas queríamos tanto capturar um rake real igual dos filmes. Naquele dia, pedimos a nossos pais para passar a noite do lado de fora em uma barra. Nossa, mas é pedir pra morrer, irmão. Isso é início de filme terror. Se você quer fazer parte de um filme terror, você vai dormir no acampamento, numa floresta, uma bruxa. Parceiro, por que, irmão? Vai dormir no quentinho na sua casa? Vai dormir com a sua mãe? Tá doido e vai dormir acampado do lado de um poço que todo mundo já falou que é maldiçoado? Se acreditando ou não acreditando? Pra que ser escasso? Tá doido, doido? Tá ficando doido, doido? Meu pai apoiou a ideia de uma peça de pijama do lado de fora, embora minha mãe fosse do contra. No quintal, acendemos uma lâmpada velha e fraca para que pudéssemos ver pelo menos alguma coisa. Meu irmão agarrou um pedaço de carne para atrair a criatura. A noite caiu. Quando nossos pais apagaram as luzes de casa, colocamos um pedaço de carne crua nas tábuas. Eles provocam, os meninos provocam, vai. Os meninos são danadinhos e provocam, vai. Nada acontecia há quase duas horas. Max havia terminado seu saco de batatas chips e já estava dormindo, perdendo a chance de ver o monstro. E eu mal mantive meus olhos abertos. De repente, ouvi o barulho das tábuas. Eu estava aterrorizado. Eu não conseguia respirar. Tive que acordar o Max, mas estava com medo de me mexer. Depois de me preparar, superei meu medo e o tirei do sono. Coloquei meu dedo nos lábios para silenciá-lo e apontei para o antigo poço. Max olhou para mim com os olhos bem abertos. Tentamos não respirar, embora a respiração dos batimentos cardíacos parecessem muito altos para nós. Não tendo ouvido mais nada, meu irmão jogou as mãos para o alto e sussurrou que diabos eu havia acordado para nada. Eu disse que tinha o barulho das tábuas do poço. Ele não acreditou em mim e de repente saiu da barraca. Eu queria agarrar suas calças, mas não fiz isso. Eu me estremeci todo, mas então saí de nosso abrigo. Eu não vi Max em lugar nenhum e comecei a entrar em pânico. Então ele me assustou por trás e caiu em gargalhadas. Ele não acreditou que eu ouvi algo e foi direto para o poço. Vai dar merda isso aí, parceiro. Sempre tem um danadinho que não acredita. Eu nunca quero desacreditar das coisas assim, porque eu não quero ser esse cara do filme de terror que me cai. Não acredito assim. Max me acusou de esconder a carne e de querer assustá-lo. A carne sumiu. Max me acusou de esconder a carne e de querer assustá-lo. E para provar que não tinha medo de nada e não acreditava em mim, resolveu examinar o poço. Tentei pará-lo, mas ele estava determinado. Ele afastou todas as tábuas e olhou para dentro. Ele congelou. Perguntei por que que ele não falava, mas não respondia. Achei que ele estava brincando. Achou errado. Cheguei para o fundo do poço e olhei dentro também. Havia algo no fundo do poço escuro. Algo estava sentado ali e masticando pedaços de carne. Tive medo até de gritar. Mas meu irmão estava parado e olhando para baixo. Nem sabia que bruxa comia carne. Ai, olhou. Vixe! Pegou. Meu pai acendeu as luzes de casa e saiu correndo com uma lanterna para o quintal. Pegou o amigo, mas é o amigo que pediu. Meu pai correu para lá. Quando ele acendeu a luz da lanterna e iluminou o fundo do poço, ele viu Max deitado ali. Ele foi resgatado. Ele quebrou o braço e ficou em mau estado. Ah, pensei que a bruxa já tinha devorado em uma hora dessa. Max teve muita sorte de não ter morrido. Nosso pai não prestou atenção às nossas palavras e ficou muito zangado. Ele disse que Max simplesmente caiu ali por causa da sua tolice e disse que iria... Mas ninguém acredita, tio. Isso que dá raiva em filme de terror. Ninguém acredita em ninguém. Nossa, mas caramba, ninguém consegue dar um bote de confiança. Vocês não se confiam? Que família é essa que todo mundo sempre acha que todo mundo está mentindo, irmão? E que não havia rakes. Ele preencheu o poço. Talvez o poço estivesse, de alguma forma, conectado com as cavernas. E foi assim que a criatura veio à superfície, eu acho. Mas nós vimos. Ele existe. Talvez tenha outro nome em outros lugares. Mas era ele. Era o Rake. E nos lembramos disso pelo resto de nossas vidas. Tá? A partir de hoje, eu nunca mais quero chegar perto de um poço. Olha que eu vi poucos na minha vida. Hoje em dia, ninguém usa poço. Mas eu sempre acho. Eu sempre encontro em algum lugar aleatório. Eu nunca mais quero chegar perto de um, tio. Na minha vida, lá é casa de bruxas. Essas bruxas boas que parecem zumbis. Não gostam do conforto de uma casa quentinha. Elas preferem morar no quê? Num poço. Por que eu não moro numa casa? É por isso que é tão amargurado com a vida. Quero ficar matando todo mundo. Porque nem o ódio da vida. Porque não tem conforto. Aí fica dormindo no desconforto. Aí quer matar os outros. Por que vai comer a carne do menino? Se não pode ser só ir no mercado. Trabalha. Compre a bruxa. Sua bruxa. 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 Gente, enfim. Se tiver mais alguma história legal que vocês querem que eu reaja com vocês. E mandem aqui nos comentários. Ou lá no meu Instagram. Arroba o mamute congelado com dois anos no final. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado. Por que você é aqui forte sempre? Valeu, tchau. É tos. Mano, na moral. Nunca mais vou perto de um poço. Fiquem longe de poço, criança. Fiquem longe de poço. Poço de poço.